Um turista foi a uma determinada cidade com o objetivo de conhecer o lugar, mas também de visitar um homem conhecido por sua sabedoria. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho, muito simples e cheio de livros. As únicas peças de imobília eram uma cama, uma mesa e um banco. E o turista perguntou, onde estão seus móveis? E o sábio, bem depressa, olhou ao seu redor e perguntou também, e onde estão os seus? Os meus? Surpreendeu-se o turista. Mas eu estou aqui só de passagem. E o sábio respondeu, eu também. No entanto, alguns vivem como se fossem ficar aqui eternamente, desesperados e apegados por coisas materiais e esquecem de ser felizes. Concluiu o sábio. Queridos irmãos, a vida na Terra é somente um apassado. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. O tempo é como um rio. Você nunca poderá tocar na mesma água duas vezes. Porque a água já passou e nunca passará novamente. Aproveite cada minuto de sua vida. E lembre-se, nunca busque boas aparências. Porque elas mudam com o tempo. Não procure pessoas perfeitas. Porque elas não existem. Mas busque acima de tudo, um alguém que saiba o seu verdadeiro valor. Tenha quatro valores em seu espírito. Primeiro, Deus. Segundo, a vida. Terceiro, a família. E quarto, os amigos de verdade. Deus porque é o dono da vida. A vida porque é curta. A família porque é única. E os amigos porque são raros. E medite em Tiago 4,14. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã. Pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí